Oi galera, boa tarde, tudo bom? André Baltieri aqui do canal Cabeção do Paraná, aqui de Cambé. Então pessoal, agora eu venho no segundo vídeo, parte 2, sobre amônia, tá? No primeiro vídeo lá eu expliquei pra vocês como identificar amônia no seu sistema, tá? E passei alguns detalhes de como você identificar e o que fazer pra você dar uma amenizada na amônia no seu sistema, beleza? Agora, nesse vídeo eu venho falar pra vocês o seguinte, como não ter amônia no seu sistema? Todo mundo se pergunta, meu, se essa amônia é tão complicada, como que eu faço pra não ter amônia? Pessoal, infelizmente, quando você menos imagina, você acaba tendo amônia. É um tipo de coisa que todos que começam aí, eu particularmente não conheci ninguém que não tenha tido amônia no seu sistema. Aí você vai aprendendo, você vai tendo um pouco mais de experiência e automaticamente você vai tomando um cuidado maior, tá bom? Então assim, qual que é esse cuidado, pessoal? Primeiramente, você tem que ter um filtro biológico muito bom, viu galera? Por quê? Amônia é aquilo que nós já passamos pra vocês, é o excesso de ração com os dejetos, com as fezes do peixe. É o desjetos pesados que ficam no fundo da caixa. Aí automaticamente ela vem pro seu decantador e seu filtro biológico. Se você não tiver um filtro biológico show de bola, um filtro bom que vai estar fazendo todo esse trabalho da filtragem, ele não vai te dar um resultado. Então assim, pessoal, qual que é o começo de tudo pra você evitar? Você tem que ter o seu decantador pra você tá retirando os dejetos uma vez por semana. Você tem que ter um encanamento de descarga pra tirar também um pouco dos dejetos. A sua filtragem tem que ser boa e você tem que dar uma manutenção, tem que tá fazendo uma limpeza. Meu, a criação de encaixa d'água é muito gostoso, muito bom, muito prazeroso, mas tem que ter um cuidado, viu galera? E o especial, o principal, o fundamental, galera, não adianta você fazer e achar que os seus peixes vão crescer, vão engordar da noite pro dia, que nada é assim, né pessoal? Então assim, a ração tem que tá dando a ração bem tranquilamente. Como que é o tranquilamente que eu digo aqui, galera? Você dá uma ração consciente, só dê alimentação que os seus peixes comam. Dá de menos, dá com calma, tranquilo. Se tiver um dia mais frio, eles não vão se alimentar igual, se tiver muito calor. Então assim, você tem que ter uma temperatura média, que é aquele 26 graus que vocês já sabem. Mas a ração, eu acredito, até tem uma contradição aí. Tem muita gente que faz uma tabela, mas essa tabela normalmente não funciona. Depende muito das condições da água, condição do clima, da natureza. E tem dia que os peixes comem mais, outros comem menos, aí você tem que ter essa consciência. Não jogue ração em excesso. E se por algum motivo o seu teste da amônia estiver dando um pouquinho elevado, suspende a ração e mantenha um tempo com pouca ração. Pega de leve, cuida do seu tratamento e assim vai dar resultado positivo. Beleza, galera? Essa é uma forma de você evitar a sua amônia, a sua amônia não, no seu sistema, a amônia tóxica. Viu, galera? Eu tenho um sistema aqui, já tive amônia várias vezes, mas a gente foi aprendendo a trabalhar e hoje, graças a Deus, a gente não está tendo mais esse problema. Tá bom? Grande abraço para vocês, dá aquele toque no canal, dá aquele like e se inscreve lá. A gente agradece o coração. Mais uma vez, tamo junto, fica com Deus. Até mais. Tchau.